Olá meninas e meninos, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tag, estou voltando aí com mais uma tag e essa é uma tag que eu estava aqui no Jair Responde também já faz um tempinho e eu achei as perguntinhas super bacanas e como vocês estão vendo no título do vídeo é a tag as curiosidades de Biltê, espero que vocês gostem são apenas nove perguntinhas sobre belezas, beleza em geral então vamos lá Bom, o estilo de maquiagem que eu gosto são mais de cores neutras eu vou dar um exemplo, essa que eu estou usando é uma maquiagem mais neutra com o olho bem marcado eu gosto de marcar o olho com lápis ou com um delineador e eu gosto de estar usando um esfumado, marrom, com uma sombra mais iluminadora então eu gosto de cores mais neutras para o dia a dia e mesmo quando eu vou para a festa ou alguma coisa assim eu sei que eu acabo optando para o mais tom neutro também e eu amo perfume doce, bem docinho eu vou dar um exemplo do perfume do momento assim que eu estou usando e eu sou apaixonada por esse perfume que é o da Boticário, que é o Glamour Secrets Black que tem essa parte, essa redinha preta, né porque tem o convencional sem essa redinha e eu amo esse perfume, ele tem um cheirinho bem docinho eu não sei explicar exatamente o cheiro que ele é mas ele é um perfume assim maravilhoso e a gente não sei explicar cheiro eu só sei que ele é docinho então para quem gosta de perfume docinho só que ele não é tão forte isso aqui é uma ótima dica e eu amo demais esse perfume sim, esfoliação para mim e usar cremes durante o dia, durante a noite eu nunca abro mão são coisas assim que andam juntas que é esfoliação, hidratação para mim, acho que é uma coisa que para mim eu não vivo sem eu tenho que passar meu creminho à noite para o rosto meu creminho à noite nas minhas pernas ou no meu corpo inteiro um olhinho também quando tu vai ficar mais ressecada são cuidados que eu não abro mão agora de cabelo eu nunca deixo assim de estar passando aqueles repadores de pontas estar passando um olhinho não sabe, para finalizar para dar um brilho de fazer também máscara de hidratação sempre que eu lavo meu cabelo eu gosto de deixar uma máscara para hidratar uns minutinhos depois do shampoo pode ser uma máscara um pouco mais densa ou uma máscara um pouco mais leve de unhas eu estou sempre com as minhas unhas feitas vocês estão vendo todos os meus estudos sempre com a unha feita e agora um cuidado que eu tenho com a minha unha que eu não abro mão é de deixar pelo menos dois dias a minha unha sem esmalte pelo menos mais que isso eu não consigo ficar sem esmalte então pelo menos dois dias na semana eu gosto de deixar a minha unha respirando totalmente sem nada sem esmalte sem base sem nada para a unha ela sair o pigmento do esmalte totalmente a pele a unha respirar a unha fica com um aspecto mais bonito e também eu sempre gosto de usar uma base antes do esmalte uma base para fortalecer as unhas eu acho que isso também faz toda a diferença são cremes tanto para rosto quanto para corpo eu tenho que ter meus cremes eu amo creme não vivo sem cremes cremes em gerais esfoliante também esfoliante para o corpo esfoliante para o rosto eu tenho essa necessidade de esfoliar pelo menos duas vezes na semana o meu rosto e uma vez por semana o meu corpo e eu também não vivo sem sem corretivo um corretivo para olheiras e tudo mais eu não vivo sem também um blush para dar uma coradinha deixa eu ver o que mais são muitos produtos que eu não vivo sem eu sou viciada essas coisinhas assim de beleza eu sou viciada então mais que eu não vivo sem mesmo são esfoliação creme de esfoliação cremes em gerais para o corpo para o rosto corretivo uma base são esses assim que eu não vivo sem são esses produtinhos meu melhor momento de beleza é no banho e quando eu saio do banho porque é aí que eu estou relaxando e que eu gosto de ir no banho estar passando o meu olhinho corporal perfumado quando eu saio do banho eu gosto de passar todos os meus cremes tanto que daí à noite daí eu passo o meu eu passo o meu creme para o rosto à noite passo os meus cremes tanto para os pés tanto para as mãos para as pernas para o corpo inteiro então é um momento que eu me dedico para me cuidar e para estar cuidando da pele é o momento que eu mais cuido não tenho só uma cor favorita eu tenho alguns tons que eu gosto mais e os tons que eu gosto mais são esses tipos aqui que é um vermelhinho mais puxado para o rosto eu gosto muito desses tons aqui de vermelho esse daqui é a impala que é a Maria Cereja eu acho esse esmalte lindo eu uso muito ele gosto muito desse daqui para o verão que é um rosa bem neon esse daqui é da Ritz que é o Lixia tá número 217 e ele é lindo 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 eu amo esse esmalte ele é um rosa assim bem assim sabe e tem um outro da Ritz também que eu gosto também de usar mais no inverno que ele é mais escurinho que até é esse que eu tô só que ele tem uns detalhes aqui que a manicure fez então ficou um efeito bem legal e aí esse roxinho aqui que é o Perol que ele tem uns brilhinhos assim tá vendo que ele é um roxinho cheio de brilhinho meu vídeo de beleza são cremes cremes tratamentos de cremes para o rosto tratamentos de cremes para o corpo eu sou esteticista como vocês já sabem e eu sempre quero estar testando coisas novas eu sempre quero estar vendo produtos novos que estão saindo agora para tratamentos então isso faz tanto faz parte da minha profissão que eu sou esteticista mas como para mim mesmo eu tenho tanta curiosidade de conhecer para poder passar para as minhas cremes tanto quanto para usar em mim mas o batom que eu acho que eu gosto mais que os mais no meu dia a dia são uns tons de rosinha uns nude mais puxado para o rosinha que nem esse que eu estou aqui eu misturei um nude com mais assim um coralzinho mate da NYX e são uma misturinha que eu gosto que eu acho que se adapta ao meu gosto gosto muito de tons roxinhos também para o inverno agora que eu estou usando bastante então assim são os tons mais de roxinho para o inverno e para o verão eu gosto de usar uns rosinhos um pouco mais alegres eu gosto de usar também os nude mais puxado para o rosinha não aquele nude completamente nude que aí eu já acho que eu fico muito apagada já sou assim muito branca muito pálida daí se eu usar só muito nude eu fico muito apagadinha então eu gosto de se eu coloco nude eu gosto de colocar um coralzinho mais por cima para dar uma cor então eu acho que é o que mais se adapta assim sabe aos meus gostos de batom eu bom como eu trabalho como a minha profissão também é da área da beleza como eu sou da área da beleza profissional da beleza autoestima tanto para mim eu estar me sentindo bem comigo mesma com a minha aparência estar sempre procurando melhorar para eu estar me sentindo bem e eu passar também uma certa segurança para as minhas clientes que eu acho que a gente se sentindo bem a gente estando bem com a gente mesma a gente acaba passando isso para outras pessoas e como eu sou da área da beleza sou esteticista então as clientes sempre quando estão conversando comigo elas ficam reparando na minha pele nossa sua pele é bonita sua pele é bem cuidada daí eu explico para elas meus cuidados mesmo que eu tenho em casa e passo para elas então eu gosto de estar me sentindo com a autoestima bem estar me sentindo bem e eu estar passando isso para as minhas clientes porque eu como profissional no caso da beleza eu acho que a autoestima para a gente é muito importante para o nosso dia a dia para a gente estar se sentindo para a gente estar se sentindo bem a gente estar se sentindo melhor com a gente mesmo e a gente não só procurar ficar bonita para os outros para os outros apreciarem mas assim a gente se olhar no espelho e a gente se sentir bem com a gente mesmo a gente vê aquilo no espelho a gente a nossa imagem e se sentir bem com aquilo que está vendo sem se ficar se preocupando muito com o que os outros estão pensando que é assim a gente gosta assim e pronto vamos ser felizes assim a tag foi rapidinho foram nove perguntas espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem responder também se sintam tagueadas pode me deixar o vídeo de resposta aqui embaixo que eu vou adorar assistir eu adoro esse tipo de tag coisinhas assim de beleza eu amo assistir tá bom então beijinhos se inscrevam aqui no canal para vocês ficarem ligadinhos nos próximos vídeos cliquem em gostei para me ajudar na divulgação é só clicar no joinha tá então eu espero vocês aqui no próximo vídeo beijinhos tchau tchau